Oi, oi o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Oi, oi o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho eon. Oi, já é vem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem. Meu nome é Rafael Prudente Correia Tassi, tenho 34 anos, desde pequeno eu sou um amante da ferrovia, comecei com modelismo. Lá pelos 15, 16, entrei em pesquisa para poder fazer os modelos, comecei a pesquisar a ferrovia e aí eu tomei gosto pela ferrovia, de verdade. Hoje eu atuo com isso profissionalmente. Há três anos eu trabalho com pesquisa volviária para trabalho de arqueologia, para tomamento de patrimônio e para publicação de livros. E hoje eu estou aqui num carro de passageiro da Companhia Paulista da década de 1950, que compunha o trem R, que foi o mais famoso trem de passageiro do país, para contar um pouco desse trabalho que eu faço, um pouco do livro que eu lancei agora, que chama Locomotivas Elétricas, da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Esse livro tem uma história muito curiosa. Existe uma associação, que é sediada no Rio de Janeiro, chama Sociedade de Pesquisa para a Memória do Trem, que desde 1993 publica livros relacionados ao tema ferrovia, só ferrovia brasileira. E em 2003 um dos integrantes me chamou para um projeto, que era Locomotivas Elétricas do Brasil. Ele falou, você faz a parte de São Paulo, você é um pesquisador, você é daí, você vai ter um bom material fotográfico, tem um grande aceito fotográfico, você vai poder tratar isso melhor que a gente. Tá bom. Passou um tempinho, comecei a pesquisar, o volume foi crescendo, crescendo, eu virei para eles e falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um livro da Companhia Paulista, que é a ferrovia que mais teve tração elétrica no Brasil, da Santos Jundiaí e da Estrada de Ferro Sorocabana. E a gente faz outros livros dos outros ferrovias do Brasil. Tá bom. A pesquisa foi andando, o levantamento iconográfico foi muito bom, correu muito bem. Além do acervo que eu tinha, eu consegui sessão de imagens de outros autores, autores estrangeiros que vieram no Brasil fotografar a nossa ferrovia. E chegou um momento que a gente falou, não, vamos dividir esse livro em três. E aí saiu primeiro o da Companhia Paulista, porque ela foi pioneira na introdução da tração elétrica no Brasil. Bom, esse aqui é o resultado de todo o trabalho que foi feito, dos cinco anos de pesquisa. É um livro de 240 páginas, colorido, todas as fotos que são coloridas saíram a cores. Bilingue, ele foi escrito em português e inglês. E ele vai contar toda essa trajetória da Companhia Paulista, desde o processo de escolha da eletrificação até o encerramento das atividades do sistema elétrico, de tração elétrica. Do processo da eletrificação da Companhia Paulista, como foram os estudos e como ela foi se desenvolvendo. E tem uma imagem muito interessante aqui na abertura desse capítulo, que é a foto de um cinegrafista que filmou o primeiro, o trem inaugural da subestação de Louveira. A partir desse momento aqui, a Paulista iniciou a operação da tração elétrica comercialmente. A Companhia Paulista, ela trouxe a tração elétrica por uma questão de custos. Na época se usava tração a vapor, o custo da lenha já estava ficando caro, porque já havia um grande desmatamento próximo da linha e tinha que trazer madeira de regiões distantes da linha. E o carvão, por causa da Segunda Guerra Mundial, estourou de preço. Então, o presidente da Companhia, o conselheiro Antônio Prado, que já havia trazido a tração elétrica para o transporte urbano de São Paulo, quando ele foi prefeito, foi inaugurada a primeira linha de bonde eletrificada de São Paulo, ligando o centro à Estação da Luz. E ele que foi o grande incentivador para que a companhia trouxesse essa tecnologia para cá. Bom, essas foram as primeiras locomotivas elétricas que a Companhia Paulista comprou, as quadradinhas, versão para passageiro e para carga. Foram elas que abriram o tráfego eletrificado na Companhia Paulista. Junto com as quadradinhas, vieram, a título experimental, quatro locomotivas da Westinghouse, aquela razão de fabricação de E.E., que também compunham o primeiro parque de tração elétrico da Companhia Paulista, na versão para trens de passageiro e também na versão para trens de carne. Dando prosseguimento ao processo de eletrificação, a companhia foi adquirindo novas locomotivas, como essa aqui, fabricada pela Metropolitan Vickers, é uma empresa inglesa. Ela foi desenvolvida para a Companhia Paulista, é um modelo único. Ela está preservada no Catavento, aqui em São Paulo também. E a gente pode vê-la aqui numa imagem muito bonita, feita em Campinas, no dia 20 de abril de 1963, pelo fotógrafo ferroviário Raymond De Groot. Ele é norte-americano. O primeiro trecho que a Paulista eletrificou foi de Jundiaí a Campinas, era o trecho de maior movimento. Foi feita toda uma programação para que se instalasse a eletrificação, porque era uma tecnologia aqui desconhecida. E dali pra frente, com os bons resultados que ela obteve, ela foi paulatinamente prolongando interior adentro. Então ela se estendeu, são várias fases, mas pegando os principais, até Rio Claro, depois até Rincão, isso em 1929. E na década de 40, em Itirapina, abriu ramal para Bauru, ela foi estender sua linha até um pouco além de Bauru, chegando em Cabralha Paulista em 1954. E a introdução dessa tração elétrica trouxe um desenvolvimento muito grande para o Estado, contribuiu muito para o desenvolvimento do Estado, porque você ganhou um transporte muito mais dinâmico. Então, através, por essas locomotivas, que paulatinamente eles também foram adquirindo para compor o parque de tração dela, você tem três mais rápidos de passageiros, então encurtou virtualmente as distâncias entre a capital e o interior do Estado. Você tem uma evolução desses trens. Depois da tração elétrica, a Paulista introduziu o trem de aço, isso em 1928. Em 1950, ela trouxe o trem R, que é um dos carros que compunham esse aqui, que era um trem de velocidade considerável. Chegavam a operar até a 130 km por hora. Essa aqui é uma locomotiva tipo box-cab, foi a maior box-cab que a Companhia Paulista teve, e ao longo de toda a década de 30, foi a mais importante locomotiva da companhia. Com ela, era feito uns três de aço, que corriam as linhas da companhia a uma velocidade entre 90 e 100 km por hora. No final da década de 1920, a Companhia Paulista tinha a intenção de colocar um trem expresso entre São Paulo e Rio Claro, e a composição era dela, a partir de São Paulo, com tração a vapor até Jundiaí. E a partir de Jundiaí, para ter esse trem rápido, ela comprou uma locomotiva suíça, que é essa aqui, a gente está vendo na foto, são fotos da Companhia Paulista, que tinha um sistema de transmissão muito engenhoso, desenvolvido por um alemão. Isso era uma tecnologia de ponta na época, e que permitia a locomotiva desenvolver velocidades acima de 140 km por hora. O transporte de carga também ganhou muito com isso. A produção cafeeira, que ainda era forte no interior do estado de São Paulo, depois do crack da Boa Cidade de Nova Iorque, ela ganhou um meio de escoamento muito mais rápido. Outros produtos que foram crescendo, o seu plantio no interior do estado, para abastecer a cidade, para abastecer o que hoje é a região metropolitana, e as indústrias que aqui se firmaram, também ganharam um meio de transporte muito eficiente. Então, pela ferrovia, trazia o algodão, pela ferrovia trazia frutas. Tem aqui pertinho, no Pari, o rodoviário Santos Jundiaí, ali na frente do mercado municipal, vinham os vagões de fruta da Companhia Paulista, descarregavam ali para fazer a distribuição na cidade. Vinham para cá os vagões com carne frigorificada, né? Tinha os matadouros no interior, eles mandavam a carne cortada para consumo aqui dentro. Também havia o transporte para exportação, exportava-se carne congelada, enlatada, e pela tração elétrica você podia fazer um transporte rápido disso, e precisava, né? Porque o produto, os vagões não tinham uma geladeira ali dentro, tinham blocos de gelo que mantinham o ambiente resfriado o suficiente para a viagem, e ela tinha que ser rápida. Vendo aqui a V8 em diversas situações, vejo uma foto do meu amigo Fábio Dardes, que infelizmente já não nos deixou, a V8 trabalhando com trem de carga, o Ivanir Barbosa, grande fotógrafo, começou a fotografar no começo da década de 70, a V8 aqui com trem de passageiro, perto de Jundiaí. Outro grande fotógrafo, que muito contribui para a preservação da nossa memória, é o José Pascon Rocha, aqui ele pegou a V8 saindo da estação de Araraquara, com trem de carga. Tem também uma foto do Alberto Henrique Delbianco, com a V8 chegando em Campinas com trem de passageiro. O livro comenta também alguns feitos que foram alcançados com a V8. Então, no final da década de 60, a Companhia Paulista iniciou vários testes de velocidade, alcançando até 150 km por hora. Mas foi na década de 80, com o projeto de revitalização do transporte passageiro da FEPASA, que um teste feito em abril de 1989, a V8 estabeleceu o recorde de velocidade sobre trilhos, atingindo 164 km por hora. Record de velocidade sobre trilhos brasileiro. A Companhia Paulista partia de Jundiaí. Ela era, vamos dizer assim, um prolongamento natural da São Paulo Railway, que foi a primeira ferrovia construída no estado de São Paulo, e que ligava Santos a Jundiaí, passando pela capital. Dali em diante, no seu tronco principal, ela se desenvolvia para o norte do estado, até Colômbia, que fica à margem do Rio Grande, passando por Barretos, Rincão, Araraquara, São Carlos, Rio Claro, Limeira, Americana. E tem o seu tronco oeste, que partindo de Tirapínia, passa em Jaú, Pederneiras, Bauru, Marília, e até Panorama, na margem do Rio Paraná. Bom, essa é uma outra locomotiva, que tem um design aerodinâmico. Ela tem uma história muito interessante. A Paulista adquiriu ela na década de 50, em 1950, que elas chegaram, e ela foi desenvolvida por uma ferrovia russa. E isso, em meados da década de 40, com o desenrolar da Guerra Fria, a instalação da Guerra Fria, o governo americano embargou essa venda. E a General Electric, que desenvolveu esse modelo de locomotiva, se viu com 20 locomotivas no seu estoque. E ela começou a ofertar para algumas ferrovias que tinham um sistema de eletrificação a 3 mil volts, e cinco delas vieram para o Brasil. Alguns ex-ferroviários contam que, quando elas chegaram, algumas de suas peças tinham a foice e o martelo estampado. E o apelido pegou. Então, a gente pode vê-la aqui, quando ela chegou. Ela aqui na estação de Campinas, uma foto de 1963, também do Raymond de Groot, saindo com o trem de carga. Também foi uma locomotiva muito importante na tração elétrica. Ela puxava trens de carga muito pesados. E ela foi utilizada até o final pela Fepasa. A Paulista, ela teve o auge das suas operações entre a década de 20 e de 50. No final da década de 50, ela entra num processo de recessão. Todo o sistema ferroviário brasileiro entra. Você tem uma intervenção governamental muito grande a partir do momento que é priorizado o sistema de transporte rodoviário. A partir daquele momento, corta-se muito o investimento do sistema ferroviário e o transporte ferroviário, como um todo, começa a declinar. A Companhia Paulista foi a última ferrovia a ser encampada por um governo. Ela tinha concessão estadual. Em 1961, ela foi encampada pelo governo do Estado. E o que é interessante dessa história aí é que, mesmo em situação complicada, muito decorrente das greves que começaram a ser feitas a partir de 1959, 60, ela ainda era uma ferrovia lucrativa. Então, de todas as ferrovias que o governo do Estado encampou, é a única que foi encampada sem dar prejuízo. Ela nunca deu prejuízo. Isso é mais um elemento interessante e que mostra o quão eficiente ela foi. Chegando ao penúltimo capítulo do livro, eu trato aqui das Vandecas. Foram as últimas locomotivas elétricas adquiridas pela Companhia Paulista e elas têm um valor histórico muito grande e uma curiosidade também muito interessante. Primeiro, o fato de elas terem sido fabricadas no Brasil, pela General Electric do Brasil, foram elas que deram início à fabricação de locomotivas em escala industrial aqui no país. E a outra curiosidade delas é o apelido Vandecas. É uma coisa também que traz um pouco do contexto de época. Esse apelido foi dado por um maquinista. Eu acho que tem a foto dele aqui. Aqui. O Tostão. O Tostão era um maquinista da Companhia Paulista e, em uma certa ocasião, ele estava na estação de Campinas e desembarcaram do trem Roberto Carlos e a Vanderleia, que eram famosos cantores da Jovem Guarda. Isso foi lá em 1968. E o Tostão fez uma brincadeira comparando o comprimento da Vandecas com o comprimento da V8. A Vandecas era bem mais curta que a V8. Fazendo essa alusão ao comprimento da saia da Vanderleia. Por isso que ela ficou apelidada de Vandecas. O Vandecas pegou e ficou aí até o final. Na década de 30, 40, vinham excursões, vamos dizer assim, de ferrovias americanas de outros países, aqui, para ver como a Companhia Paulista fazia a manutenção de vias. Outras ferrovias que também utilizavam a tecnologia que a Companhia Paulista trouxe, que foi de 3 mil volts corrente contínua, vinham aqui para ver como a Paulista fazia a manutenção do sistema de contato, que são as linhas aéreas, das suas locomotivas. A Paulista era muito rigorosa na manutenção dela. Para você ter uma ideia, eles faziam uma manutenção que se chamava RG, reparação geral. Desmontava-se toda a locomotiva, via todas as peças que estavam com problema, com desgaste, refazia as peças e montava a locomotiva inteirinha de novo. Tinha locomotiva que fazia uma RG, duas RGs em um ano. E isso foi um processo que foi se desfazendo ao longo do tempo. Então, lá na década de 20, eu conto isso no livro, eu dou um roteiro de como era a manutenção. Lá na década de 20, 30, 40, a Paulista tinha uma manutenção pesada. Então, a cada 170 mil quilômetros rodados, ou a cada dois anos, tinha esses dois critérios. Chegando no último capítulo, quebrei um pouquinho a ordem cronológica. Todas as locomotivas que eu fui falando até agora, elas foram destacadas aqui de acordo com a aquisição delas. Eu fiz um capítulo só para falar das locomotivas de manobra, as baratinhas e os baratões. E destacar um pouco por que a Companhia Paulista utilizou a tração elétrica em manobra, que era um serviço essencial para a formação dos trens, sendo ela a única ferrovia brasileira a utilizar esse tipo de tração para esse serviço. Então, começou com as baratinhas, lá em 1924. As baratinhas foram as locomotivas elétricas que mais tempo permaneceram em serviço comercial no Brasil. Chegou aí em torno de 70 anos de serviço. Elas só foram paralisadas em 1995. O sucesso que as baratinhas tiveram no trabalho de manobra aqui, motivou a Companhia Paulista a trazer um novo lote, já na década de 40. E aí que vem o baratão. É uma locomotiva idêntica, baratinha, só que com um processo construtivo diferente. Com cabine mais espaçada, para a tripulação poder trabalhar, que dava um aspecto dela ser maior. Por isso que vem aí esse apelido baratão. Cor de laranja, capim, rosa, chá, o mel desses olhos, luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam, madruga, reluz, neblina. Crianças cor de romã, entrou no vagão. O oliva da nuvem, chumbo, ficando para trás da manhã. E a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela. E aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há. Azul que é pura memória de algum lugar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma